Estou obrigado pela presença de todos, estou achando o público formidável, não esperava tanta gente, mas me acostumei na minha vida de magistério, tanto fazia da aula para 70 alunos do curso médico, como da aula para os alunos do Departador Mestrado de Fisiologia. Então é a quantidade e sim a qualidade. E todos que estão aqui presentes, com certeza, estão imbuídos dos melhores sentimentos de apoio a essas cinco mulheres que representam uma página na história da vitória. Inegavelmente, a doutora Ana Regina tem feito um trabalho social, além do trabalho que ela faz no seu consultório, que ela faz paralelamente em outros trabalhos, o que engrandece o seu nome e a sua participação na nossa história. Dizem o que de doutora Marilda? A mesma coisa. Também tem trabalhos relevantes. Dona Perina, Dona Severina, só o fato de ter colocado sete filhos no mundo, já merece os nossos aplausos e nós tiramos o chapéu. Além disso, ela, a empresária e carnavalesca, colocou e coloca ainda o nosso curso branco na rua nos dias de carnaval. Luciene, quem não conhece o Luciene? Aquela mulher que nasceu...